Vou mandar a minha e alguém tirar foto Isso, pôs tirar Vai acabar o horário aqui Vamos a última vez, filma Vai tirar foto, filma Filma Filma? Tá filmando já Vamos Já tá filmando tem que clicar aqui Ou Já tá filmando tem que clicar Já tá filmando Tá pegando a casa toda? Tá Aí tenta aí bater você Tenta todo mundo Vai 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 já Um, dois, três e Outra Um, dois, três e Outra Um, dois, três e Um, dois, três e Pera aí, vou participar também Um, dois, três e Um, dois, três e Um, dois, três e Alguém conseguiu Fica aí, fica aí, eu vou tirar de vocês Eu filmei Eu filmei Ei, ô, Otávio Você vai conseguir agora Vai tirar foto, vai filmar Não, melhor sair Ninguém vai entrar mais Sim Gente, se afasta aqui Ó, essa daqui você vai Aperta aqui, ó É só seguir segurando aí Vai tirar foto Vai tirar foto Um, dois, três e 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 Chega Um, dois, três e Nossa senhora Oi, ai Eu tava até aí Muito bom Um ano novo lindo pra você Feliz Natal Muita paz, amor e alto astral SBT Compartilhando a vida com você Vamos brindar É tempo de curtir e se alegrar Compartilhe bons momentos Ano novo, novos tempos Tão chegando aqui É só pra você Se divirta Se emocione Alegria tem um nome SBT É SBT SBT É pra você que a gente faz TV SBT 2013 junto com você SBT É pra você que a gente faz TV SBT 2013 2013 junto com você SBT 2014 Boas festas Com carinho Ano novo Com amor Compartilhe Com emoção 2014 Boas festas Com prazer Ano novo Com vontade Compartilhe De coração SBT Boas festas Com sucesso Com ternura Compartilhe Com alegria 2014 Boas festas Com quem for Ano novo Como for Compartilhe Todo dia Muita paz, felicidade O seu sonho É realidade Aqui no SBT Fique em nossa companhia Vem que a nossa alegria Espera por você SBT Boas festas Compartilhe Feliz 2014 14 Pra você Um mundo Boas festas Compartilhe Com o SBT Tudo se transforma com magia E vem a vontade de dançar Com as caçarolas E as colheronas Se formou A banda musical Tudo é uma festa de sons Só tem que escutar com atenção A porta faz blá A chuva faz brim O vento faz shhh Meu diabo Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá E mexe bem chiquitito Mexe, mexe, mexe com as mãos Mexe, mexe, mexe com os pés Mexe, mexe, mexe com os pés Mexe, mexe, mexe a cabeça Mexe, mexe com a cabeça Mexe comigo Mexe, 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 mexe Já não volta, não sigas em paz Vivo no momento, a minha oportunidade 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3, se passe o tempo 1, 2, 3, não voltará 1, 2, 3, este é o momento 1, 2, 3, já não esperes mais Se é complicado Não olhar atrás O significado De a realidade Só o infinito Pode descifrar Não há uma resposta Nada que mudar É bom girar, girar Num banquinho de um balcão De uma lanchonete Depois é só esperar Um pouquinho e que emoção Lá vem a gassonete Enquanto eu colho no cardápio Fico mesmo sem saber Aqui é tanta gostosura Que eu não sei o que comer Dez cachorros quentes Cinco x-saladas Dezoito mil k-shakes E um ice cream Só dá só de entrada Muita mostarda Pra temperar Opa! É bom girar, girar Num banquinho de um balcão De uma lanchonete Depois é só esperar Um pouquinho e que emoção Lá vem a gassonete Eu não vou Bola pra quem fala Que isso pode fazer mal Respiro fundo, estalo o dedo E ver mais um colegial Pro meu apetite Só banana split Eu gosto de comer E vou além Não sou ninguém sem sanduíche Tudo é tão triste Sem mastigar Não dá! É bom girar, girar Num banquinho de um balcão De uma lanchonete Depois é só esperar Um pouquinho e que emoção Lá vem a gassonete Subo nesse palco Minha alma cheira talco Como bumbum de bebê De bebê, de bebê Minha aura clara Só quem é clara e vidente Pode ver Pode ver Trago a minha banda Só quem sabe onde ela anda Saberá lhe dar valor É Dá valor Fale quanto pesa Pra quem preza o louco Bumbum do tambor Do tambor Fogo eterno pra afugentar O inferno pra outro lugar Fogo eterno pra consumir O inferno fora daqui É Fora daqui 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 Fora lá Fora daqui Fora daqui Fora daqui Fora daqui Oh, oh, oh